Música Juntas Médicas Nacional Há Uzi Zanero Tinen Rihunrua Ronulures Sintolu Aprova paciente a Tuhalo Referral Ba Estrangeru Hamu Tukatus Lima Presidente Juntas Médicas Nacional Ana Magno Ba Jornalista Sira Ihanyaknar Fatin Haingevedili Quarta Fira Loron Sanulures Sintolu Fulang Notturu Tinen Rihunrua Ronulures Sintolu Usi Atus Lima Pasiente Atus Rua Sanulures Sintolu Maka pendenti Tambah Dokumentus La Kompletu No Pasiente Atus Rua Sanulures Sintolu Ba Ona Estrangeru Tambah Dokumentus Kompletu É Tão Comunicado Depois É Tão Justa Lentar A Lentar Depois Vale Diagona Sempre Diagona Lentando Para A Cisca Lentara A Lentar A Lentia Sim Mudei 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 Começa Augusto Fim de Augusto Tô Semana Corte Temos Mais ou menos Senta Quarto Quarto Aprova Sámano A semana passaporte é a semana passaporte, mas a semana passaporte tem mais de menos 25 casos. A semana passaporte é a semana passaporte. A semana passaporte é a semana passaporte é a semana passaporte.